E aí pessoal, beleza? Eu estou na concessionária Cosmar em Jundiaí, junto com o Silvio Renan, diretor da Mercedes-Benz. Tudo bem Silvio? Bem, graças a Deus. E vocês estão com o projeto junto com concessionárias para desenvolver processos, encontrar soluções, que é o GEMBA. O que é o GEMBA? Exato, primeiro obrigado pela oportunidade, é um prazer estar falando aí com seus ouvintes, com o pessoal do seu ecossistema. E o GEMBA, ele é uma metodologia que é Vá e Veja, e é uma metodologia japonesa. Então essa seria a tradução de GEMBA, Vá e Veja? De onde vem o nome? É o local de trabalho, você precisa ir para dentro do local de trabalho, da operação, para poder entender melhor o local. Então dentro dessa metodologia você estabelece um ponto de observação e você acompanha a execução do serviço para poder entender melhor cada etapa do processo estabelecido. O GEMBA também é importante você conversar com os mecânicos, interagir com eles, saber a opinião deles sobre o uso de ferramentas, sobre o uso da diagnose, sobre o fluxo do processo da oficina, sobre a aplicação de um serviço específico. E assim, com a riqueza dessas informações, você consegue elementos importantes para poder estar melhorando o tempo padrão, desenvolvendo dispositivos, desenvolvendo ferramental, melhorando os processos de diagnose e consequentemente está oferecendo melhores e mais ágeis serviços para os clientes da Mercedes-Benz. Legal, achei bastante interessante da origem do nome ser japonesa, não ser alemã, também não ser uma expressão em inglês, também nem em português. Mas eu queria que você falasse sobre os processos, o que está sendo desenvolvido na prática. Vocês estão monitorando todo o trabalho deles através de tecnologia, chips, RFID. O que está... Explique para a gente exatamente o que está sendo feito e para que esses dados servem. Então, por exemplo, nós fizemos um piloto em São Bernardo do Campo, onde os mecânicos estavam andando com uma identificação própria e aí a gente tinha antenas posicionadas estrategicamente dentro da oficina. Então a gente consegue medir a quantidade de passos e a quantidade de tempo em que o mecânico fica em cada posto de trabalho. Olhando os fluxos versus as atividades que estão descritos na OS, a gente consegue perceber pontos de oportunidade para como melhorar a produtividade do mecânico e melhorar os tempos também de execução de serviço. Sempre também com a visão do aspecto de segurança. Uma outra atividade fundamental que a gente faz é do serviço dedicado. Então aí com o caminhão oficina, o mecânico se desloca até a instalação do cliente. Muitas vezes ele precisa ter rotinas de aprovação ou fluxos de acesso a ferramental, acesso a peças para poder desempenhar bem o seu trabalho. Com o GEMBA, que ele está dentro da metodologia Lean, que é de você estar melhorando os processos, a visão aqui é de melhoria contínua. A gente conversa com esse mecânico e a gente começa a entender atividades ou etapas que a gente pode preparar como processo e o concessionário pode auxiliar também para que ele possa desenvolver sua atividade dentro da instalação do cliente de uma melhor forma. Legal. Um dos exemplos que foi citado na apresentação é a questão de uma pia. Os caras precisam frequentemente lavar a mão porque estão mexendo com graxa, com óleos e esse deslocamento para ir para o banheiro toda hora lavar as mãos é desnecessário. Você pode ter uma pia em um ambiente de trabalho. O que mais que vocês identificaram que facilita a vida do mecânico? Então, parece uma questão banal, uma questão simples, mas faz muita diferença. De produtividade. Se o banheiro está a 200 metros, você imagina o mecânico tendo que ir lavar a mão e se deslocando 400 metros e ir de volta toda vez. Agora, se a gente tem uma pia, por exemplo, na lateral dessa coluna, ele com três passos já consegue ter acesso a uma área de limpeza das mãos. Então, são questões que parecem simples, mas fazem muita diferença quando você olha o ano inteiro de execução de atividades de oficina. Um outro aspecto que a gente está trabalhando é a questão também de desburocratizar o processo de oficina. Então, às vezes tem muito papel envolvido na execução de uma garantia, ou da execução do serviço de manutenção, ou da execução de um recall. Então, a gente está vendo formas de tornar o processo, tanto para o consultor quanto para o chefe da oficina e principalmente para o mecânico, mais digital, mais ágil, para que ele possa fazer uso desses recursos digitais para facilitar a operação dele também nas oficinas da marca. Você desburocratizando o processo, você economiza tempo, melhora a produtividade, mas você tem dimensionado esse ganho. O cara já chega aqui com tudo resolvido, só deixa o caminhão, já faz o serviço, sai fora. Como que funciona? Tem dois aspectos, Fabiano. O primeiro é, a gente precisa avaliar a experiência do cliente. Então, nós mandamos um WhatsApp, um SMS ou um e-mail e o cliente nos responde como está a satisfação dele com relação à prestação daquele serviço. Isso é o CXI, então a gente mede a experiência do cliente de maneira contínua. O outro aspecto é de competitividade de preços. Então, nós fazemos ondas de pesquisas na rede com relação ao preço de peça, com relação ao preço de serviço, com relação ao preço de mão de obra, com relação ao preço por quilômetro dos planos de manutenção. E o compromisso da Mercedes-Benz é o de oferecer sempre o preço de manutenção, quer seja para um plano de manutenção básico, quer seja para um plano de manutenção completo de um até cinco anos, a Mercedes oferecer o melhor custo de manutenção para os nossos clientes em nível nacional. E eu posso te garantir que, de acordo com as pesquisas e mesmo o trabalho que os nossos consultores têm no campo, no geral, a Mercedes oferece o menor custo operacional de manutenção para os caminhões e ônibus da marca. E você falando em digitalização, tecnologia, tem um totem aqui atrás da gente. O que esse totem faz? Para que ele é? De onde veio isso? Então, isso também foi um desenvolvimento do Gemba. Então, a gente trabalha a questão da visualização. Esse serviço está sendo executado em duas horas, então o relógio está ocorrendo de forma decrescente. Tanto o mecânico, quanto o chefe da oficina, quanto o consultor, eles acompanham o serviço para verificar se ele consegue ficar dentro dessas duas horas. E também, em alguns concessionários, já tem as câmeras instaladas, o próprio motorista, ele consegue ver o box dele e se o totem com o tempo está instalado, ele já sabe qual é o tempo previsto para a liberação dentro da vaga. Então, essa questão de visualização, ele ajuda também no fluxo, na priorização e na execução dos serviços. Legal. Acho que uma das coisas mais legais de fazer uma boa entrevista é escutar boas histórias. Então, eu queria que você trouxesse algum caos, alguma história interessante que foi vivenciada por vocês em alguma concessionária, seja aqui na Cosmar ou em qualquer outra do Brasil. Traz um exemplo prático. Rapaz, nós saímos de Feira de Santana às 5 horas da manhã, a gente rodou quase 6 horas para chegar em uma mineração de diamante no Agreste Baiano, paramos no meio do caminho porque estava passando uma boiada, passamos por estrada de terra, para tomar café é um cuscuz com um carneiro ensopado, uma comida deliciosa, que às vezes a gente está acostumado aqui em São Paulo a comer o pão na chapa, o pão de queijo. E aí, depois de muitas horas, a gente chegou até o local e é interessante ver como é importante nessas regiões remotas você criar condição para que o pessoal possa desenvolver bem os seus trabalhos. Então, mesmo em situações difíceis ou regiões remotas, a gente consegue levar o mecânico, consegue levar as peças e consegue auxiliar os nossos clientes a poder tirar o melhor desempenho. Então, a gente saiu às 5 horas da manhã, chegou no hotel de volta às 11 horas da noite, mas foi muito gratificante poder escutar o cliente lá no Agreste da Bahia e entender o que a gente pode fazer como fábrica para apoiar o concessionário, para melhorar esses fluxos de atendimento numa operação remota de mineração, por exemplo. Pois é, porque numa concessionária como a Cosmar, que o grande fluxo é de rodoviário, talvez até seja mais fácil, mais óbvio de se implementar processos. Agora, você precisa ir dentro de uma mineradora, em lugares de difícil acesso, que estão mais distantes dos centros urbanos, tem esse desafio também, mas que a Mercedes está chegando ou vai chegar de alguma forma com o Gemba junto, não é? Exato. Esse é o nosso compromisso. São mais de 350 pontos de serviço no Brasil inteiro. Onde você estiver, quando você precisar, a Mercedes-Benz, com a sua rede de concessionários, ela vai buscar uma forma de te atender, te dar suporte, para que você possa ter o melhor sucesso, a melhor experiência, na operação dos produtos e serviços da marca. Legal, Silvio. Obrigado. Acho que deu para ter um grande esclarecimento sobre essa parceria entre fábrica e concessionários, sobre o que é o Gemba. Espero que vocês tenham curtido. Agora, eu preciso do apoio de todo mundo, que é deixar aquele joinha, se inscrever no canal, deixa o comentário, fala da sua opinião, o que você está achando do Gemba, dessa entrevista que a gente fez com o Silvio Renan. Se inscreva no canal, ativa o sino para ser notificado com as próximas novidades do mundo dos transportes. MTED, a mobilidade do futuro. Falou! Falou!